telos, 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 telos Hoje eu vim parar na terra, hoje eu apurei na terra Me imagina essas telas, telos, 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 telos Aqui nessa terra ervas A mina que nós estamos mortos para caralho Bota a comete E aí? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Uou, 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 uou Aê, 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 batalha dos estudantes Olha o flash, bate o flash É BUMBEP! É BUMBEP! É BUMBEP! Ih, chapô! Vamos esperar, vamos esperar! Segura! É BUMBEP, nego! Vamos no BUMBEP agora! Batalha dos estudantes, invadindo a cena Tudo que vai e volta Menos a morena! Batalha dos estudantes, invadindo a cena Tudo que vai e volta Menos a morena! Fazer o que se esse verme entrega? Fazer na rima boa, jota esse merda! Cê não entendeu a rima agora aqui na derrota? Tem tanto jota, tem o ajota e o projota Mas e? Aí! Meu amigo, insulto! E você tem criatividade para vulgo? Não sei! Eu tô fazendo aqui na disciplina Criatividade pra vulgo Muito menos para rima! E aí? Eu tô fazendo rima em parafina E cê não consegue agora aqui que eu incendei Rima eu dei! Cê não consegue ver que eu imaculei Te mato em outro vocabulário Mato feio! Tá esquisito mas eu fazer flow e punch Então eu mato bonito Já erra! Vou fazendo minha rima agora Fazendo meu freestyle Saca que nessa que você chora Ele julga o meu vulgo, essa é a penitência Esquece do meu vulgo e julga minha inteligência Capaço! Cê tá ligado que você não passa Já que faço rima nessa você não ultrapassa Sabe que esse cara vai bater de frente com a derrota Eu sou criativo demais O meu vulgo vai ser o Mota Só que essa daí é a mereta Tem Mota que faz até umas fotos e também muita treta O Mota que tava na aldeia também Mas contra o trem bala do AJS não dá zen Aê família! Cês tão ouvido certo? Primeiro round! Aê! Prole de rima! Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho! É isso! Vamo focar! Diferentemente! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do AJS! A AJS 1 a 0 e tudo que vai! Volta! Vamo dar uma atenção, certo família? Várias pessoas conversando a vera! É verdade hein mano! Tá roubando a brisa! E aê! Vamo chegar geral na vibe ó! Geral, geral em ó! Puxa grita! Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita carralho! Eita as esgramas! Batalha dos estudantes é a mais brava da cidade! Só tapa de qualidade! Só tapa de qualidade! Só tapa de qualidade! Só tapa de qualidade as rimas é de verdade Sabe que eu vou fazendo improvisado Nessa aqui eu não deixo lado Rima que desesperado Só que isso daqui é meu versado Meus versos são epiderme em rima Que vou fazendo verso Sabe que essa aqui já contamina O rap é uma reunião tipo uma assembleia Se eu tô entrando no sangue Então prepara sua hemoglobina Eu faço rima aí Nessa eu vou no tom Sabe né amigo? Saca que essa aqui tá bom Rimando já tá no tom no desafina Cada beat me escuta hoje em dia É a obra de macu na imã Demorou, 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 demorou Na verdade a JS não é vírus Porque ele chega e contamina Rap conta vida e você contamina Amigão eu tô amassando nesse beat Mostrando que o verso agora esse é o convite Fala do meu vulgo Eu não sou anônimo Mas eu trolo a totalidade e transmiti amor Aí cê entende meu pseudônimo E cê não faz a rima Agora eu faço a rima e sou singelo Amassando vocês e criando meus alter ego Com beat ou sem beat e agora no free Porque cê contamina No trap conta bi Eu tô fazendo a rima agora sem culhões Enquanto cê conta bi eu vou atrás dos meus bilhões Terceiro! 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 Quem começa? Rotinha começa quatro vezes certo? E aí ó E aí ó E aí ó E aí ó Uau uau Nike booo Nike booo Juliê Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Então vai! Nike booo Nike booo Juliê Juliê Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Cê é macu na imã Tô fazendo a rima Não cai eu não vou pra pior Por que eu tô mexendo com sua mente Eu sou Freud Cantando até de ó Mas cê fala de macu na imã mano Faço minha rima então agora você pense Macu na imã tipo com flow indígena Mas só que o único de indígena que cê conhece é o Tupi FM É Tupi FM Eu Tupi Guarani nesse free Eu vou destruir esse cara Rima não é rara Esse cara veio montando malo e metendo a cara Aí meu camarada Deixa eu te explicar Você tenta fazer rima Não sai que cê é tu é preta Só que você é caça bi no rap Eu tô pra fazer salvação amigo Não tô atrás de puxeta Amigo fala Tupi Tata Minha rima vai até Tupi Namba E a rima eu vou te entupir falando Entre Tupi e toma um Guaraná Rima boa cê não faz cilhão Tô fazendo a rima né Tupi Namba Mas minha rima é tipo Black Mamba Te faço minha rima é Kobe Bryant Tupi Mamba É Tupi Mamba Kobe Bryant bateu no poste cê tá ligado que não tem caô Cê quer falar sobre os índios com AJS Então prepara que o Guaraci aqui voltou E ae meu camarada Tô fazendo rima Ei cê tá ligado que você não manda nada É igual aquele ditado que o sol tá quente demais Tô pode deixar o Tupi pra aquele brada Mas aí cê faz a rima agora que eu tô fazendo então Agora que na rima agora cê que prometeu Fala Guarari que eu faço na Guaraceme Enquanto o Guara rema que o dinheiro é Deus Cê não entendeu Sabe porque eu faço minha rima agora cê vai para o Lodo Enquanto o Guararema não é a Guaraci O Guara tá na lema e eu nem tô falando de lobo Cê fala que não tá falando sobre o lobo Sobre o coliseu Sabe que você capota Se você acha que o Deus é suas notas Então anota ela sobre o seu bloco de nota Eu falo sobre rima independente cara Cê tá ligado que nessa daqui cê deu migué Cê não vai falar o AJS Pois Deus sou eu mesmo Eu que sustento a minha fé Mas aí eu faço o que eu sou Bloco de nota shitaco pela window Rima agora você não colocou Faço minha rima eu rimo com minha soul Já que é bloco de nota Faço a rima agora que eu faço aquele sapatinho Bloco de nota você cheio de decorada Daqui a pouco na batalha tira até o caderninho Ele fala sobre o caderninho Sem vontade de mano rimando meu papo reto Não era você que era da liga local Então cadê o seu caderninho de arquiteto Ae meu camarada deixa eu te explicar uma parada Rima que eu vou nessa sessão tô rimando Independente eu faço construção Oscar Niemeyer no meus versos amigo Toma um tijolinho baiano É isso hein E ae família Foco na batalha certo Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho Diferentemente barulhos barulhos pra JS O que é esse? O que é esse semifinalista? Carabesodinha Ae muito barulho pro Mota certo? Sete e Ana Sete e três Sete e três J.P.